Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Adhemar Pozobon, vereador do PSDB, Partido da Social Democracia do Brasil. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e para a gente conversar um pouco mais sobre o que, como o senhor resume o primeiro ano dessa legislatura, o ano passado é 2021 e como o senhor projeta esse início para 2022. Mais uma vez, Matheus, é um prazer para a gente fazer esse bate-papo aqui e eu digo que isso aqui é importante porque a gente consegue mostrar aqui um pouco do que a gente fez, do que a gente faz na Casa Legislativa e hoje que nós temos a nossa TV Câmara, um canal aberto, levando a totalidade da população. Isso nós éramos muito cobrados, né? Quando, principalmente na campanha política, nós chegávamos nas casas e diziam, pô, mas vocês só fazem o programa da TV Câmara para canal fechado, as pessoas mais humildes nos bairros e hoje nós temos essa oportunidade de levar o nosso trabalho, né? O que a gente faz aqui pelo povo de Santa Maria até a casa do nosso telespectador. Vereador, como o senhor avalia esse seu primeiro ano? O senhor que já está no quarto mandato, né? Quarto mandato. Como o senhor avalia esse primeiro ano desse quarto mandato, né? A experiência, né? O senhor tem experiência, se elegeu pela primeira vez em 2008, se eu não estou enganado. Mas toda a legislatura é diferente? Como é que está sendo esse início? Sem dúvida, Matheus. Toda a legislatura, ela é... Já dentro da legislatura, cada ano é diferente do outro, né? Então, tu imagina na legislatura, sempre, desde a minha primeira eleição em 2008, tem descrição, foi em 2008 que eu me elegi a primeira vez, assumi aqui em 2009 e cada legislatura, ela foi bem diferente uma da outra. Nesta legislatura, o primeiro ano, ela foi um ano mais difícil, assim, porque nós estamos, não saímos ainda da pandemia, né? Estamos com um fator bem menor do que foi já o Covid-19, né? Então, ela foi uma legislatura diferente. As próprias urnas mostraram, né? A diferença que seria, né? A baixa votação que todos nós fizemos, né? Com raras exceções que aumentaram os votos. Então, a gente estranhou um pouco a forma dos colegas novos, né? A oposição, a situação sempre existiu. Mas nós vimos uma oposição, tipo, mais raivosa, assim, mais... Não vou nem dizer levando para o lado pessoal, né? Porque nós falávamos antes de... Aqui de... A nossa discussão, ela tem de ser política. Aqui dentro dessa casa, a gente usa a tribuna aqui para fazer uma discussão ideológica partidária e sempre pensando nos benefícios que trarão para a cidade. E no início, a gente sentiu que não estava acontecendo isso, né? E talvez até da minha parte, porque quando tu leva uma paulada de um lado, tu tenta... tu acaba dando outra paulada. E eu não vejo que tenha que ser por... Só quem perde com isso é a sociedade, né? Nós temos que ter divergências e isso é normal numa casa que tem 21 parlamentares. Se todos pensassem da mesma maneira, não precisaria ter 21, né? Daí bastava uma pessoa aqui tomar decisão por todos. Então, a gente sentiu essa dificuldade, né? Este ano mesmo, no início de 2022, tivemos todo o atraso legislativo devido a não acordo às comissões, que também, desde 2008, foi a primeira vez que não teve acordo, né? E eu não sei por que também, desde o primeiro dia que eu participei dos acordos, né? Eu representava sempre um do grupo que eu pertencia, os vereadores acabavam me escolhendo, né? Para fazer os acordos das comissões e já, né? Completamente diferente do que foi os outros anos, não conseguimos manter os acordos e aí teve que se achar um mecanismo para buscar a formação das comissões. Claro. Vereador, o senhor que já foi oposição e hoje, né, está no seu segundo mandato como situação, o senhor que é irmão do prefeito Jorge Pozobon, o que é mais fácil? Ser situação ou ser oposição? Bom, Matheus, então vamos começar. Eu já fui situação no governo Schirmer, no primeiro mandato do governo Schirmer, eu era situação, segundo mandato do governo Schirmer, oposição, né? E agora, dois mandatos de situação. Não dá para dizer se mais fácil ou mais difícil. O que acontece? Quando você é oposição, você vai dar pau. Na sessão passada, um vereador de oposição disse que Santa Maria não tem nada de bom. E aqui, eu teria, não teria tempo para nós falarmos nesse programa aqui de tudo o que já foi feito de bom para Santa Maria, né? Vou dar alguns exemplos aqui. A Euclides da Cunha, hoje uma das ruas mais lindas que ficou em Santa Maria. Avenida Dores, Avenida Presidente Vargas, Avenida Rio Branco, várias coisas recuperadas. E, como eu digo, nem se o prefeito ficar 20 anos no cargo de prefeito, ele vai solucionar todos os problemas que tem em Santa Maria. Nós temos consciência que tem muito a ser feito. E na condição de situação, todo mundo acha que tu, sendo situação, que tu vai resolver os problemas. Então, a cobrança do vereador, da população, é em cima do vereador, que é a situação. E mais ainda, na minha condição de irmão do prefeito, a cobrança é maior. É bem maior. Se o irmão do prefeito não conseguir solucionar, quem é que vai... E não é assim, né? Nós, graças a Deus, temos um bom relacionamento com todos os nossos secretários. E isso é uma coisa do meu mandato, Matheus. E para o telespectador saber que eu sempre dou o retorno. Sendo positivo ou negativo. É muito melhor tu dizer um verdadeiro não do que um falso sim. Então, isso eu adotei desde o primeiro mandato. Toda a demanda que chega no meu gabinete, seja fácil ou difícil, nós vamos atrás. Se ela tem como ser solucionada, a gente leva para aquela pessoa que nos pediu e diz, ó, vai ser solucionado. Tem um prazo, tem um trâmite legal. Ou não tem como fazer por A, por B, né? Um exemplo, a pessoa quer pavimentação na frente da casa dela. E é uma rua que não está no planejamento. A gente tem que ser sincero, né? E dizer, ó, não tem como fazer essa intermediação junto ao executivo, que não está no planejamento. Mas vamos, de repente, fazer para, num futuro, ser colocado no planejamento. Então, essa é a diferença. O vereador de oposição, ele quer mostrar só os erros. E toda a administração vai ter, independente de ser prefeito A, B ou C, partido A, B ou C, defeitos vão ter. Mas, hoje, posso te dizer, sem sombra de dúvida, se botar numa balança, nós temos em Santa Maria muitas coisas boas e algumas coisas por serem feitas ainda. Vereador, entrando agora na questão dos seus projetos, né? O senhor tem três, atualmente, segundo o site da Câmara de Vereadores, aqui o senhor tem três projetos em tramitação. Um desses projetos dispõe sobre a obrigatoriedade de repavimentação por parte da prestadora de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, quando é esta abrir valas, buracos, aqui no município de Santa Maria. Por que essa necessidade? Não vem ocorrendo isso? É, assim, Matheus, tu falou nesse que é ligado à Corsã, e eu já quero citar outros que são mais ou menos no mesmo tema. Corsã, RGE Sul e companhia de telefone. De telefonia, né? Então, o que nós olhamos assim? Falta ter uma lei específica para esses caras cumprerem os reglamentos. A Corsã, ela tem um prazo determinado, depois que ela faz o serviço, ela tem tantos dias para fazer aquela recuperação. E talvez isso a gente não está contente com essa demora, esse prazo aí. A RGE Sul mais, mas hoje surgiu a ideia de fazer para as três companhias muito mais por causa da telefonia. O que acontece hoje? Eu tenho na minha casa lá internet X e telefone X, companhia A. Por mais A ou mais B, eu quero trocar, aquela operadora não está me servindo mais. Aí eu faço a troca. O que acontece? A empresa só desligou, mas o material ficou lá pendurado no posto. Então, daí eu contratei uma outra que vai lá e já coloca mais um. O exemplo pessoal meu, eu já estou na quarta operadora de internet na minha casa. Elas funcionam até um determinado período, quando não está mais me servindo, eu tenho que buscar algo melhor. Então, das quatro que eu estou, nós temos no poste na frente da minha casa, quatro ligações. Uma funcionando e três desativadas. Então, a gente fez esses projetos que sejam regulamentados, que as empresas retirem, que esses fios que nós temos pendurado aqui. Nós temos um exemplo dentro da nossa casa legislativa, com o nosso colega vereador Mané, que o genro dele sofreu um acidente, quase foi degolado por um fio. Ele estava de moto, passou, tinha um fio caído, pegou no pescoço dele. Graças a Deus, ele sobreviveu a esse acidente. Mas pode levar até a morte. E sem contar que numa hora dessas, a gente não sabe se é um simples fio de telefone, ou se é um fio energizado. Então, foi nesse sentido, é para dar uma segurança mais para a população, que a gente fez esses três projetos que envolvem Corsã, RGSU e as companhias de telefone. O senhor também tem outro projeto em tramitação que denomina, de travessa Casimiro de Abreu, uma via localizada na Zona Norte, um perpétuo socorro. É uma homenagem ao vereador. Isso nós acostumamos ver que aquelas pessoas mais indignadas com a classe política dizem, ah, vereador só serve para botar nome de rua. Eu quero dizer que é importante o cidadão ter uma rua com nome. O cidadão hoje, Matheus, que vai fazer uma compra no comércio, vai fazer um cadastro para comprar parceladamente. Receber algo dos correios, por exemplo. Receber alguma coisa dos correios, ele precisa ter um endereço, precisa ter um CEP. E nós hoje temos locais na cidade aqui que não tem ainda CEP e dificulta esses moradores a qualquer coisa. Uma compra no mercado, receber uma correspondência de um familiar, tudo. Então, assim, mas eu também não saio, não pego o meu gabinete móvel procurando para botar nome de rua. Não é do meu feitio isso. Eu não vou saber aqui de cabeça dizer quantos nomes de rua já coloquei, mas todos os nomes de rua que eu coloquei em Santa Maria é porque alguém veio nos pedir. Um morador, alguém que queria fazer alguma homenagem para alguma pessoa, ou simplesmente colocar o nome da rua. Então, eu faço. Cada vez que alguém me pede, é um prazer para a gente. Existe um rito para isso. Tu tem que visitar a rua, tem que colher assinaturas. Precisa 50% mais um dos moradores daquela rua. Então, é um trabalho gratificante, porque tu já vai fazer uma visita. Vai levar o teu nome também. Então, a gente tem o nosso gabinete móvel, que é para colher as demandas da cidade. Nós percorremos aí os bairros, as vilas, os nossos distritos com o gabinete móvel. E quando é a questão de nome de rua, a gente direciona para buscar esses abaixos assinados aí, mas é sempre a pedido do morador. E aí, nosso amigo Tomás, ex-proprietário do Frei Pança, que é morador da localidade, nos procurou. É o bairro que a gente mora ali e prontamente atendemos o pedido dele e protocolamos com o nome de Travessa Cacimiro de Abrão. Como o senhor disse, tem toda uma ritualística para se colocar o nome de uma rua. Não é simplesmente um cidadão chegar e solicitar para um vereador. E geralmente é uma demanda comunitária, porque precisa de 50 mais um assinaturas da comunidade. Nós, e daí, Matheus, eu vou preservar o nome de uma ex-colega minha aqui, que falhas acontecem. Essa vereadora, na época, colocou o nome numa rua lá e ela apresentou o abaixo-assinado com 50%, mais um. Até, se não me falha a memória, ela tinha muito mais assinaturas do que residências na rua. E coube a mim fazer a relatoria. Conferimos, né, abaixo-assinado, documentação, tudo certo. Mas nós fizemos uma conferência baseada naquilo que a vereadora nos apresentou. Nós teríamos que ir até o local e depois, toda vez que eu peguei a relatoria para nome de rua, nós mudamos a temática, porque nessa Deus lembra. A vereadora colheu as assinaturas dentro de uma escola, porque o nome da rua era de uma moça que foi merendeira por anos dentro da escola, que não tinha nada a ver com os moradores da rua. Então, o fundo da escola daria, o lado do muro da escola daria para essa rua. A moça não era da comunidade, passou aqui, aprovamos o nome da rua, quando chegou uma comissão dos moradores e casualmente me procuraram, sem saber que eu era o relator. Se queixando, daí que nós fomos ver e vimos que cometemos essa falha, somos seres humanos, não devíamos cometer. E daí corrigimos, né, corrigimos, conversamos com a vereadora, né, para... eu acredito que ficou o nome da rua que os moradores concordaram. Mas depois disso, nós tomamos um cuidado muito grande para que não acontecesse mais isso. Vereador, recentemente o senhor também homenageou, através de um expediente nobre, o Colégio Metodista Centenário, né, que, pelos seus 100 anos, né, o senhor até, quando utilizou a tribuna, relator que estudou na escola, que seu, um filho seu estudou, então tem toda uma relação sua de anos com essa escola. São coisas que... que arrepiam a gente lembrar dessas coisas. Eu, casualmente, Matheus, eu tive oportunidade de, como homem público, como vereador, de fazer duas homenagens para duas instituições centenárias e duas instituições centenárias de estudo, a qual eu fiz parte, eu e a minha família. Colégio Centenário, mais recentemente agora, onde eu e o meu filho mais velho estudamos, passei uma parte da minha infância lá, e tive oportunidade agora, né, de fazer essa moção, esse expediente nobre, fazer essa homenagem, né, de uma instituição que merece, uma instituição que quase perdemos para o fogo, né. 2007 teve aquele trágico incêndio ali que perdemos uma parte do colégio, inclusive coisas históricas, né, documentos históricos, fotos históricas, né. Mas, graças a Deus, foi contornado, e agora a consultora Jobim aí está refazendo lá a parte arquitetônica para relembrar o colégio. E também fiz para o Instituto de Educação Olavo Bilac, também foi um período maior da minha infância, né, da minha juventude lá, e lá sim os meus quatro filhos estudaram. Os meus quatro filhos, eu, meus dois irmãos, a minha sobrinha, né, então, as duas instituições centenárias a gente conseguiu, na condição de vereador, de fazer a homenagem aí, porque são instituições que vão nos ensinar. Amanhã, depois, vai ter outro vereador aqui no meu lugar que passou por alguma instituição de ensino. Então, a gente tem que valorizar. E 100 anos não é 100 dias, né, a gente tem que prestar essa homenagem, porque é Santa Maria que ganha com essas instituições. Vereador, o senhor atualmente, né, o senhor até relembrou no início do programa o impasse que teve no início desse ano legislativo, depois do final do recesso, na questão da composição das mesas, da composição das comissões permanentes, né, o legislativo tem seis comissões permanentes. Depois de duas ou três sessões, você chegou a um acordo, né. O senhor, dentro dessa composição desse acordo, preside mais uma vez a CCJ. O senhor já presidiu, em outros, em anos anteriores, por várias vezes a CCJ. Talvez seja a comissão que o senhor mais presidiu, acho que acredito, com direitos humanos. Como é que é também, como o mandato, assim, a CCJ é uma comissão muito importante, né, que trata da condicionalidade. A experiência se sobrepõe às dificuldades ou sempre tem novos desafios? Bom, Matheus, assim, ó, eu sempre digo isso, não existe ninguém nesse mundo que saiba tudo sempre, né. E cada dificuldade, ela tem a sua especialidade lá. Hoje, ela pode ser difícil hoje e amanhã se tornar fácil. Ou ela ser fácil hoje e se tornar difícil amanhã. Não basta ser só o presidente da CCJ. É a quarta vez que eu estou presidindo a CCJ. Eu acredito que políticas públicas eu presidi mais do que quatro vezes. Eu não me recordo agora. Mas, se não, é parelho. Políticas públicas, CCJ e direitos humanos foram as comissões que eu tive a oportunidade de presidir e agora, uma vez, a Comissão de Saúde. A gente tem uma equipe, né. Eu preciso me cercar de uma equipe para ter segurança. Principalmente jurídica, né. Porque eu não sou jurista, não sou advogado, né. Mas eu tenho um respaldo muito grande que começa na minha chefia de gabinete. E hoje nós fizemos um pedido, já feito nas vezes anteriores, do diretor jurídico da casa, doutor Lucas Sacol, fazer parte de todas as reuniões da CCJ, ao meu lado. E agora, mais recentemente, até por ser uma indicação nossa, né, de fazer parte da minha equipe, mas não por fazer parte da minha equipe, e sim pelo seu conhecimento técnico e jurídico, nós solicitamos também ao diretor legislativo. Porque também, né, a gente precisa saber o trâmite legislativo de algum projeto. Então, nós documentamos, né, que o diretor legislativo faça parte da CCJ. E a escolha também do nosso secretário. que desde 2008, né, quando eu adentrei, 2009, quando eu assumi no parlamento aqui, o nosso secretário da Comissão da Constituição, é o Paulo Gama, o nosso querido PG aqui, que tem um conhecimento bárbaro. E a gente consegue manter ele, porque ele também nos dá essa segurança para fazer um trabalho que não é só do presidente, é um trabalho coletivo. Nós precisamos da colaboração dos sete membros, né, no caso do presidente, mais seis membros, e desses técnicos que vão nos dar o suporte ali para nós fazermos o trabalho correto. Vereador, infelizmente, já estamos chegando no final do programa, mas antes eu queria lhe perguntar, assim, para 2022, que temática você pretende trabalhar, quais são os planos, né, do vereador Adhemar Pozzobon? Bom, nós vamos continuar sempre defendendo a bandeira da inclusão das pessoas com deficiência, é um trabalho que nós temos forte do nosso mandato, né, vamos bater sempre nesta, bater não, vamos carregar essa bandeira bem alto, né, temos, já fizemos, no dia 21 de abril, 21 de março passado, você comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down, fizemos um evento na Praça Saldemarim, dia 2 de abril, agora o Dia Internacional do Autismo, vamos ter um evento também na Praça Saldemarim, então nós vamos carregar essa bandeira. E claro que agora nós estamos projetando um 2022 diferente, né, nós hoje colocamos o nosso nome à disposição do partido para concorrermos a deputado estadual, né, e vai ser as bandeiras que eu vou levar na nossa caminhada de candidato, hoje pré-candidato a deputado estadual, vamos levar a bandeira das pessoas com deficiência, do esporte, do meio ambiente, do tradicionalismo, as mesmas coisas que a gente defende hoje no Poder Legislativo de Santa Maria, e vamos colocar o nosso nome à disposição, né, Matheus, assim, como colocamos para vereador, e vamos deixar que o povo escolha, se o povo achar que eu devo ser o representante de Santa Maria, e região, né, vão me colocar lá. Se achar que não deve, e a gente é bem tranquilo a isso. A gente, claro, que quando tu entra num pleito, tu entra que acha que tem condições de fazer aquilo, mas a gente também é bem tranquilo e sabe, né, que uma campanha para deputado estadual, ela é bem mais difícil. Hoje nós estamos falando aí para conseguir uma cadeira acima dos 30 mil votos, né, mas a gente está bem tranquilo quanto a isso, colocamos o nosso nome à disposição, né, Temos um trabalho que pode ser mostrado aí, e uma coisa que eu chamo a atenção, que Santa Maria e região, não precisa votar no Ademar para os robôs, mas que votem em deputados que representem a nossa região, porque assim nós vamos trazer mais recursos, nós vamos ter mais dinheiro para Santa Maria. Hoje nós temos um deputado federal e dois deputados estaduais. É o meu sonho ainda que nós tenhamos aí quatro ou cinco deputados estaduais, quatro ou cinco deputados federais, que vai beneficiar a população de Santa Maria e a nossa região central aqui. Vereador, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Sempre à disposição, Matheus, eu quero aqui já nesse encerramento, dizer para o povo de Santa Maria que nós continuamos à disposição, quem quiser nos visitar, gabinete 17, aqui no segundo andar da Câmara, ou nos chamar pelo telefone 3220-7236, chamar o nosso gabinete móvel, nos mandar sugestões. Estamos sempre à disposição aqui de todos vocês aí, e também da imprensa aqui, saudar, em nome do Matheus, saudar todos os componentes da imprensa, da TV Câmara aqui de Santa Maria, que levam o nosso trabalho até a residência do nosso eleitor, do nosso telespectador e do nosso cidadão sandamarense. Está certo, vereador. Agradecemos também, além do vereador Adhemar, por ter participado do programa, você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. destacando que a utilização de máscaras nesse programa, ela é flexibilizada. Então, fica a cargo do entrevistado e do entrevistador escolher se quer utilizar máscara ou não. Voltamos na próxima semana com mais um Retrato Público. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho